Música Música Hoje vamos fazer um ferinho de ombro no capricho, hoje tá frio, já que é frio bastante, preparar pra não ter um tipo de lesão. Vamos lá, vamos fazer o movimento pela frente e depois a elevação lateral. Vamos gostar. Vamos embora, vamos cantar aqui. Vamos embora, vamos embora. 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 Obrigado. Obrigado. Atenção agora, a gente vai conjugar elevação lateral com tríceps no banco. Muita gente não sabe, o tríceps no banco não pega só tríceps, mas pega muito o ombro também. Então, às vezes é bom você fazer um treino de ombro com tríceps, porque não tem como você isolar muito um treino do outro. Então, esse treino que a gente está vendo hoje é basicamente um treino bem completo para ombro e tríceps. Então, vão ser 20 repetições na elevação lateral e de 20 a 15, o que eu vou aguentar agora ainda, de tríceps no banco e descendo bem a fundo. Quanto mais descer, mais pega aqui a cabeça anterior do deltóide, do ombro. Vamos lá, né? Seis saizinhas aqui também. E a gente fechou por hoje. Super treino de ombro para vocês. Ficou aqui a dica da doutora Rit. E a gente fechou por hoje. E aí 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 E aí